Neste ano, o Shopping Miller está completando 25 anos, e para comemorar, sabe o que ele vai dar? 25 carros. Em maio, no mês das mães, são quatro Renault Sandero zerinho. A cada 250 reais em compras, você concorre com um cupom. Faça suas compras no Miller e participe. O presente que sua mãe quer está aqui. Shopping Miller. 25 anos. 25 carros para você.